Boa noite minha gente, voltamos aqui na nossa live desta quinta-feira, hoje com a camisa do Macaé do Rio de Janeiro, em homenagem ao nosso entrevistado da noite, que será Gustavo Mendes, ex-executivo de futebol do Clube Nauto Capiparibe. Estamos iniciando a live hoje. Tá conectando de novo, agora. Gente, pelo amor de Deus. A gente tem que decifrar o que aconteceu, né Gustavo? Boa noite. Pra decifrar, primeiro, isso daqui vai fora amanhã. Pô, eu vou te dizer, boa noite amigo. Primeiro obrigado pela homenagem, o Macaé é um time que é muito caro, muito, muito, eu sou muito feliz de ter trabalhado lá, porque é um time, né, muito pequeno e a gente fez um trabalho tão bacana lá, fora, sem contar que a gente levou a família e morou lá por muito tempo, a gente se apaixonou pela cidade e, assim, ganhou um pouquinho de Recife. Na minha paixão, assim, mas Recife também sempre contou com a minha alegria e a minha simpatia. Mas eu não tenho a conta. Meu celular, não deu problema. Eu entrei em outro celular e agora tá valendo. Eu só queria dizer a você que ela tá muito bem cuidada, esse presente foi você que me deu, por exemplo. Essa aqui, ó. Foi você que me deu esse presente. Quer dizer, fica fácil porque achar uma camisa do Macaé não é fácil, né? É. Eu não sei se eu te dei uma do Tupi também. Dei? Do Tupi eu acho que não. Acho que não, do Tupi não. Mas esse jogo foi Santa Cruz e Macaé, né? Sim. Eu não lembro quanto foi aí. Eu acho que perdeu pro Santa Cruz. Eu lembro o jogo de ida que foi a estreia. Foi a primeira rodada do campeonato da Série B de 2015. A estreia de Ricardinho. Ricardinho. A estreia de Ricardinho pelo Santa Cruz? Ah, é? Foi? Um grande amigo, não lembro. Um grande amigo que fiz no futebol. O tetracampeão, né? É. E o Pipico jogava no Macaé nessa época, né? É, rapaz. Coincidência, né? Pipico jogou, né? Ah, sim. Gustavo, meu querido. Eu queria lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite nessa live e a gente já tá se preparando por aqui pra gente entrar nesse assunto. assunto aí da medida provisória, mas eu queria, quando eu soltei na internet hoje que eu iria entrevistar, primeiro eu queria, é tanto assunto que eu fico passando aqui pela... Primeiro eu queria dizer qual o segredo pra emagrecer, né? Que você tava aqui no Recife, gordinho, meu papudinho assim, agora tá magrinho, de bigode, que eu não conhecia essa versão também, né? O bigode chama pandemia. É o apelido desse novo visual. É. A gente tá em casa e vai cultivando cada coisa, né? Eu já tava com o cabelo... Eu já tava com o cabelo aqui, aí eu já dei uma tapa na... Eu tenho... Eu tenho rejeição da esposa, da filha, ninguém gosta, mas eu vou mantendo porque a gente tem que ser teimoso. Pelo menos uma coisa, eu tenho que ter a última palavra nessa casa, né? Pelo amor de Deus. Então essa eu mantendo. Quando eu anunciei... Mas assim, perdi peso rápido, cara. Foi uma... Decidi mudar um pouquinho e... É mais saudável. E pô... Foram 20 e alguns quilos. Ô Gustavo, quando eu anunciei a live com você hoje, rapaz, o que eu recebi de mensagem aqui no celular, de pessoas ligadas ao Náutico mandando dar um abraço pra você. Então, pra não falar nome por nome, sinta-se abraçado aí por ex-presidentes do Náutico, ex-dirigentes do Náutico, que mandaram um abraço pra você. Uns, inclusive, me falaram que conversam sempre com você pelas redes sociais. Sim. Sim, mantenho contato com Armando Ribeiro, mantenho contato com Berilo, mantenho contato com Paulo Vanderlei, Eduardo Moraes, com Pedrinho Montenegro. Perdi um pouquinho o contato com Alexandre Mendes Mello, mas é um que mora no meu coração também. Bem como o Carlos Runca, que é um amigo e que era meu vizinho, na Boa Viagem. Enfim, falar do Náutico é uma coisa, pra mim, muito especial, sabe? Vou confidenciar uma coisa interessante. Outro dia eu tava na terapia, né? E a minha psicóloga falando de algumas coisas, enfim, de vida profissional, de alguma coisa assim. E ela me fez uma pergunta, assim, e onde foi que você gostou muito, assim? Eu já fiz a minha declaração de amor pro Macaé, mas tem a questão da cidade, né? Que a família morou comigo, foi diferente. Mas Recife foi muito especial, o Náutico foi muito especial. O Náutico é um clube muito agradável, muito acolhedor. As pessoas são muito bacanas. Eu fiz muitos amigos, né? Tive muitas dificuldades, e você acompanhou grande parte delas, né? Eu era uma pessoa de fora, chegando numa função nova, e com isso a gente encontra uma série de obstáculos. Mas, enfim, creio até que eu tenha desenvolvido um bom trabalho. Não consegui ser campeão pernambucano, a gente bateu na trave ali, né? Eu tava ganhando o jogo 3x0 no primeiro jogo nos Aflitos. Vamos lembrar o ano? E 2010, 2010, a gente tava ganhando 3x0 o primeiro jogo nos Aflitos. Virou o primeiro tempo, se eu não me engano, 3x0. Acho que ainda virou o primeiro tempo 3x0, o Sport diminuiu 3x2. E o Sport tinha vantagem, e foi pra Ilha do Retiro, precisando ganhar por 1x0. Foi um jogo truncado, e até hoje eu questiono um pênalti que houve. E olha que eu nunca fui reclamado de arbitragem, mas nesse, o ato me... Depois eu encontrei ele no aeroporto e falei umas verdades da vida pra esse ato. Esqueci o nome dele, ele era um mineiro. Mas enfim, o Náutico é uma paixão que eu tenho, é uma coisa muito impressionante. Meu filho tem 7 anos e agora, depois da Copa, se apaixonou pelo futebol. Depois da Copa da Rússia. É uma coisa que ele vive intensamente, o futebol. Eu não perco uma oportunidade, tô jogando uma peladinha com ele, ele fala assim, qual é o seu time na pelada? Volta e meia, eu escolho o Náutico. Pra mim, é uma coisa que eu carrego aqui. O Gustavo, também muita gente me perguntou, qual o clube que o Gustavo tá? O que é que o Gustavo tá fazendo? Você aproveita e já logo descarrega aí. O que é que você tá fazendo atualmente? Meu último clube foi o Tupi de Juiz de Fora, na Série B. Foi uma experiência muito difícil, por conta de estrutura. E a disparidade é muito grande de receita e tudo. Então é muito difícil pra um clube que vem recém, recém saído da Série C, ele já entra, na minha opinião de Série B, né, que eu acho a divisão mais difícil. O clube já entra pra ser rebaixado, né, já é uma coisa que todos dão como certo. E é muito difícil você mudar, mudar conceitos, enfim. Então foi uma experiência boa, né, sempre é, sempre a gente tira todas as lições, mas não muito agradável do ponto de vista de muito trabalho e foi difícil. Paralelo a isso, eu tive algumas questões familiares e eu decidi voltar pro Rio de Janeiro e dar atenção pra minha família, que era uma coisa que eu precisava fazer e que eu não tinha feito por muito tempo, né. Meu filho era pequeno, minha filha, eu perdi muito do crescimento dela, Carolina. E o Frederico era pequeno e eu resolvi ficar um pouquinho no Rio. Mas enfim, eu preciso trabalhar, você sabe que a minha formação é comunicação. E numa dessas oportunidades das coisas que a vida se apresenta, eu abri, voltei pra comunicação e abri uma agência de comunicação, né. Com foco muito pra política, né, eu atendo políticos. É isso basicamente o que a gente faz. É uma parte que não tem confusão, né. Rapaz, o futebol é uma grande escola pra isso. É uma grande escola, grande, assim. Muitas situações que eu vivo hoje, eu olho e falo, bom, isso eu vivi lá. Mas assim, o mais interessante é que assim, a gente deixa o futebol, ainda que momentaneamente, mas o futebol não nos deixa. Então, recentemente, um candidato a presidente de um grande clube me procurou, né, indicado por um grande amigo e me pediu que eu organizasse a comunicação da campanha. No decorrer disso, sabendo que eu tenho uma experiência larga de futebol, volta e meia eu dou uma ajudada e uma coisa. Mas no momento, apesar de até alguns convites que eu tive, logo depois de abrir a agência e recentemente também, eu tô curtindo esse lado de família aqui no Rio e tô focado nisso. Mas assim, continuo vendo tudo, vou ao estádio, gosto pra caramba, acompanho, acompanho os times daí, acompanho todos os times por onde eu passei, acompanho os campeonatos e hoje quando você... Foi curioso, porque quando você me mandou a mensagem dizendo vamos fazer sobre isso, eu tava exatamente lendo uma crônica sobre esse assunto e é um assunto que me interessa muito. Mas basicamente é isso, o Gustavo tá aqui. Ô Gustavo, você foi repórter esportivo, né? Conta essa história. Quando foi, que rádio foi, que ano foi? Bom, eu tava na faculdade e encontrei um grande amigo meu num jogo nas Laranjeiras, um amigo meu de balada, enfim, de adolescência e juventude e eu disse, cara, arruma um estágio, ele já tava na Rádio Nacional, arruma um estágio pra mim. Teve um carnaval, aí a gente faz o que faz no carnaval, né? Que a gente some, desaparece e volta 12 dias depois. E quando eu voltei, me avisaram no Maracanã, assim, olha, o André quer falar com você. Eu fui na Rádio Nacional e comecei como estagiário. Fui da Rádio Nacional por um ano e tal. Depois fui um pouquinho numa rádio chamada Tropical FM, que tinha aqui no Rio. Fiquei pouco tempo. Depois fui pra Rádio Tamoio, que era a rádio que fazia sempre o canal alternativo, né? As duas grandes, maiores, a Globo e a Tupi, faziam, sei lá, o jogo do Vasco, o jogo do Flamengo. A Tamoio fazia sempre Fluminense e Botafogo, era sempre por ali e por isso tinha muita audiência. E eu fui pra Tamoio e de lá fui chamado pra Rádio Tupi e fiquei por muito tempo cobrindo basicamente o Fluminense, na época eu cobri muito. E teve uma época que o Fluminense era muito confuso e eu tenho certeza disso, eu vou falar, mas é verdade. O presidente do Fluminense cansou de tanta burduada que eu dava nessa época, de tanta notícia ruim que vinha pra mim e eu acabava dando, que ele me chamou pra ser assessor de imprensa do Fluminense. Ele disse depois que não, que, poxa, acreditou no meu potencial, mas na boa, não foi isso não. Ele me chamou mesmo pra caramba, pelo menos esse aí. E aí eu comecei a carreira como assessor de imprensa no Fluminense, fiquei por quatro, cinco anos, mas eu sempre fui muito inquieto, eu sempre fui muito, quis mais sempre. E teve uma hora que eu cheguei à conclusão de que a carreira de gestão esportiva era um nicho interessante, tinha pouca gente, não era uma coisa muito utilizada. E eu falei, bom, vou partir pra essa. E aí calhou com o novo presidente ser eleito e ele me convidou. E eu virei gerente do Fluminense, fiquei lá por dois anos, depois fui pro Macaé. O Macaé tinha recém subido a primeira divisão do Rio, voltei, pro Fluminense, mas fiquei pouco tempo e não fiquei muito tempo parado porque aí eu fui pro Náutico. Depois do Náutico eu ainda fui pro Havaí, pro ABC de Natal, voltei pro Macaé quando a gente conquistou a Série C e disputou a Série B, saí logo depois da Série B e aí fui pro Tupi pra disputar a Série B em 2016. Enfim, tem uma estradinha, né? Mas o mais curioso nessa história toda é quando eu me apresento pra um cliente, por exemplo, eu sempre digo isso, olha só, eu já estive dos três lados. Como assim? Eu já segurei o microfone, eu já arrumei a coletiva e eu já dei a entrevista. Então, assim, eu consigo entender todos os momentos e todas as questões. Isso tem sido muito bacana. Isso se chama experiência, aprendizado e conhecimento, meu amigo. Não tem... E cabelo branco, e cabelo branco. Agora, o cabelo branco é quem tá sendo perguntado. Quem pergunta não fica de cabelo branco. Concorda ou não? Não. Concordo. O estresse é maior pra quem é. Sabe por quê? Quem é a vidraça, né? Acho que desopilo um pouquinho. Ah, sim. E sabe o que é? A carreira de gestor é maravilhosa. É apaixonante. Se me perguntar o que eu mais gostei, com o que eu trabalhei, de todas essas coisas que eu tô falando, a minha paixão é ser executivo de futebol. Isso é bom. Mas é uma coisa muito difícil. Geralmente, por exemplo, agora, você chega sozinho num clube. Às vezes você consegue levar um auxiliar, mas você chega sozinho. Muitas vezes a comissão técnica você nem conhece, tá no clube e tudo. E, obviamente, você tem um certo estranhamento com as pessoas que estão na casa. Às vezes são pessoas que são ligadas à pessoa que ocupava a função anteriormente. Então, assim, você já tem todo um desgaste natural pra ir cavando esse espaço. Tem convivência com outros 35 caras que são jogadores. E jogador é uma coisa impressionante, porque eles têm toda a formação social, cultural. Todos eles são diferentes. vem cara de todo lugar do Brasil. Vem cara pobre, vem cara rico, vem cara muito pobre, vem cara que passou fome, vem cara que nem queria jogar bola e tem um talento, tem cara que leva muito a sério, tem atleta, tem o beberrão, tem o cara que não quer nada com a vida. E, assim, você tem que pegar esse grupo todo heterogêneo e fazer todo mundo que, às vezes, não se gosta, pelo menos gostar de uma... Exatamente, gostar de uma coisa. Aquilo que a gente tem que atingir. Então, assim, é muito apaixonante isso. Fala isso que, assim, tem o jogo, né? E aí que é o grande negócio que é assunto de terapia, assunto de psicólogo e que o seu executivo sempre conversa, né? Você, às vezes, faz uma semana maravilhosa, faz um trabalho espetacular, faz tudo. E, assim, o futebol tem um imponderável. Sabe? Às vezes, a mira do atacante está ruim, cara. O cara perde um caminhão de gols. Aí o outro time, uma bolazinha vadia, ele vai lá e carimba um a zero os caras. E isso é difícil de lidar, mas é uma carreira espetacular. Espetacular. Mas eu sempre procurei ter boa relação com todo mundo. Você sabe que eu tive uma ótima relação com a imprensa, não só pela minha formação, porque eu realmente procuro estar com todo mundo. Deixei muitos amigos no Náutico, assim. Onde eu fui, eu tenho boas relações e sou querido, tanto é que visitei como adversário os clubes todos e sempre fui muito bem recebido. Vamos falar sobre essa medida provisória e eu queria convidar todo mundo que está assistindo a live se quiser fazer alguma pergunta de dúvida também sobre o assunto que a gente está aqui com o Gustavo Mendes, executivo de futebol. Ele já conhece aí os detalhes e as cascas de banana que tem essa medida provisória. Mas deixa eu aqui atender logo o Jonathan B. Paulino. Welton, pergunta se for possível por que em outros países os executivos de futebol são chamados de diretores desportivos? Eu acho que é questão de denominação. Você sabe que fundou-se uma... Eu fui mesmo fundador inclusive da ABEX, que é a Associação Brasileira de Executivos de Futebol. Uma das reuniões da ABEX, logo no início da formação dela, foi assim, quais são os cargos que existem, né? Então, nos clubes maiores é assim, né? É o executivo, é a figura do CEO do futebol, tem um gerente de futebol que trata toda uma questão administrativa, tem o que sempre foi chamado de supervisor, né? E outras funções. Então, se definiu nessa reunião qual foi a proposta da ABEX. Que a gente mostrasse aos clubes que a denominação sendo a sugerida por nós facilitaria para todo mundo o entendimento e foi adotado, né? Então, virou o diretor executivo de futebol. O diretor desportivo talvez não tenha sido adotado no Brasil porque ele se confunde com o diretor estatutário que é aquele ou eleito ou escolhido pelo presidente do clube, né? Que é um diretor de futebol, todo clube tem, né? No Recife tem até uma tradição que é cultural de se ter um colegiado, né? De diretores de futebol. Então, virou o diretor executivo por causa disso, só para mostrar que é uma pessoa remunerada. Eu acho que é por isso. Gustavo, e hoje o assunto do momento no Brasil é essa medida provisória. Eu queria que você explicasse primeiro uma curiosidade minha. Por que de repente surgiu essa medida provisória? E depois a gente entra no assunto. Cara, é muito importante explicar uma coisa para que todo mundo entenda, né? E eu vou dar muitas opiniões porque estou vendo de fora e coisas que eu acho, por exemplo, eu estou muito, eu tenho, não é certeza, né? Mas assim, a minha opinião é muito forte com relação a por que surgiu isso. Eu acho que é um movimento muito claro, né? Do Flamengo, né? O Flamengo é a cabeça desse movimento para conquistar essa medida provisória que mudou essa coisa. O que que acontece? Sempre no Brasil os direitos de transmissão foram muito difíceis de lidar, né? A TV não pagava nada, eu estou falando de década de 80, né? Quando se transmitia, era uma coisa muito assim. No advento do Clube dos 13, né? Da Copa União, foi a primeira vez que os clubes tentaram fazer uma liga. Mas que já começou muito complicada porque o primeiro campeonato organizado pela liga até hoje não é discutido porque a Justiça já decidiu que o título é do esporte. Mas até hoje é questionado por muita gente da mídia e pelo próprio Flamengo. Então assim, já deu confusão na primeira vez que se uniram. Mas vamos lá. Continuou, seguiu o Clube dos 13, deu uma crescida e sempre esse bloco negociou o direito de transmissão. E a coisa foi crescendo muito porque o futebol como negócio cresceu de forma assustadora e deu um boom e os direitos de transmissão passaram a ser quase que exclusivamente a maior parte de renda dos clubes. pouquíssimos clubes há 10 anos atrás batiam no peito e diziam olha, eu não dependo da TV ou pelo menos eu tenho 30% das minhas receitas que são da TV. Era 80%, 90%. E isso é muito ruim. Os clubes começaram a se acostumar com essa questão. Até que alguns anos atrás houve a implosão do Clube dos 13. O Clube dos 13 implodiu e cada clube foi tratado a sua vida. Foi bom acabar o Clube dos 13? Foi bom ou não foi bom? Do ponto de vista de negociação não. Deixa claro desde o início eu entendo e vou citar vários exemplos que a negociação coletiva para tudo para a organização de um campeonato para exigir alguma coisa da federação ou da confederação para se tratar de um direito de transmissão a negociação coletiva é muito mais eficiente. É uma voz falando ela protege a todos é muito 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 melhor que seja assim. Mas cada um foi tratado a sua vida olhou para o seu umbigo. O Corinthians conseguiu salvo engano 170 milhões a ano o Flamengo também algo em torno disso o Palmeiras chiou muito né mas me permita Gustavo me permita claro traga aí seu raciocínio mas por exemplo quem não era do Clube dos 13 Santa Cruz e Náutico mesmo não tinham a grana que o esporte tinha na época do Clube dos 13 e chamavam isso de uma injustiça vamos lá vou chegar aí o que que acontece o Clube dos 13 não abarcou todo mundo por isso que eu disse a concepção foi errada né a liga tem que ser pensada de uma maneira diferente eu disputei várias sei lá duas, três série B com essa disparidade por exemplo eu disputei uma série B no Tupi que eu acabei de dizer que era um time que já entrou quase para ser rebaixado o Tupi ganhou 3 milhões de reais descontando o imposto 2 milhões e 700 no ano sabe quanto era a cota do Vasco que disputava a mesma série B chuta 40 milhões 70 milhões como é que você compete o Vasco não tinha um jogador que pagava a folha do Tupi não ele tinha 4 5 6 então assim cada um foi cuidar do seu umbigo mas começou um monte de discrepância no meio disso tudo tem duas coisas que são muito importantes que aconteceram primeiro a mídia como nós conhecemos os canais as plataformas mudaram todas mudou tudo mudou tudo não é mais questão de pay per view que era uma grande acabou está acabando eu vou dar um exemplo aqui de casa o meu filho nunca nunca ligou a TV a cabo no quarto dele sabe o que ele viu é YouTube o dia inteiro a plataforma a televisão para o meu filho é o YouTube só apenas isso ele vê todos os jogos ele vê isso ele vê aquilo então o que acontece vamos lá nós temos mudança nas plataformas digitais nós temos a entrada dos serviços de streaming como a da Zon que todo mundo brinca que é o Netflix do esporte o Facebook entra muito forte em experiências muito sólidas para a transmissão de jogos a gente viu isso na seleção brasileira transmissão de jogos pelo YouTube pelo Facebook o YouTube começa a desenhar coisas assim e no meio disso tudo continua o direito de transmissão alguns clubes o Flamengo foi um dos que fez isso virou e falou o seguinte na última negociação com a Globo beleza as plataformas digitais estão fora nada é seu porque ele vislumbrou isso que eu estou dizendo que acontece o Flamengo saiu na frente nisso porque tem uma equipe de comunicação e marketing muito à frente dos outros já há algum tempo no trabalho da gestão passada que foi espetacular para reconstruir o Flamengo e colhe-se os louros hoje do ponto de vista esportivo enfim mudou tudo entra nesse caldeirão todo entra uma TV para competir que foi o Esporte Interativo que ganhou um aporte financeiro gigantesco que foi comprado lá fora pela Tânia entra e começa a dizer para os clubes vamos fechar vamos fechar vamos fechar os clubes não tinham fechado ainda a TV fechada desculpa acertado o contrato com a TV fechada que é o Pay Per View e a TV a cabo e alguns viram e fazem o seguinte beleza vou fechar com a Tânia você vai lembrar que o Fortaleza fez isso que o Atlético Paranaense fez isso e isso já refletiu no último campeonato brasileiro que tinha jogo que você só podia ver lá ou ver cá porque um negociou com a Globo fechada e o outro negociou com o Esporte Interativo só no meio do campeonato que elas se acertaram para fazer a transmissão bom até aí está tudo certo mas o Flamengo começa a perceber que essas plataformas de streaming estão crescendo muito há um comentário que o Flamengo inclusive fecharia com a Amazon como patrocinador master mas a conversa esfriou nesse sentido mas eu não tenho a menor dúvida que envolveu transmissão pela Amazon Prime que está entrando no Brasil com muita força para quem não sabe é concorrente do Netflix da melhor forma que eu posso explicar e eu não tenho a menor dúvida que envolveu uma conversa nesse sentido é achismo meu mas corre algumas coisas a gente liga os pontos então o Flamengo começou a pensar uma situação de eu prefiro negociar eu como mandante porque eu tenho muito mais controle sobre toda a operação minha para que eu negocie muito melhor isso obviamente é uma forma de pressionar a Globo que hoje é detentora de direitos de transmissão porque se cada um for negociar por si a negociação vai ficar muito mais difícil para a Globo aí eu vou chegar lá porque eu digo que é ruim para os clubes e cada um vai negociar e ele vai ficar muito livre para transmitir o conteúdo na TV dele para negociar sei lá com a Amazon Prime com o Facebook especialistas disso garantem que daqui a 5 anos a coisa já mudou completamente em termos de transmissão e tudo caminha mesmo para um celular e inclusive assim que no estádio o cara vai estar vendo um conteúdo super interativo entende? ele está vendo a transmissão e outro dia eu vi uma palestra do especialista você vai clicar por exemplo no jogador que toca a bola e vai aparecer na tua tela todas as informações sobre esse jogador isso é uma revolução isso é uma loucura uma coisa completamente diferente mas isso está acontecendo então os clubes foram lá e eu acho que o Flamengo fez um movimento e pressionou para que o presidente Jair Bolsonaro editasse essa medida provisória que altera a lei Pelé sobre o direito de transmissão a partir de hoje o que representa isso? quando eu jogo em casa eu sou o mandante o direito de transmissão é meu só meu e eu posso transmitir o jogo independentemente do meu adversário achar a Globo boa, ruim e ter contrato com outro mas quando eu for jogar fora o contrário também vai acontecer está certo? é isso que a medida provisória ou seja, a minha torcida o Macaé vai jogar em casa ele vende para a TV Globo todo mundo vai assistir e se o Flamengo tiver fechado com a Record hipoteticamente a Globo tem direito de transmitir o Macaé e o Flamengo porque o detentor do direito de arena desta partida é o mandante do jogo que é o Macaé é isso essa é a grande mudança o que eu queria a sua explicação é o seguinte isso vai acabar não vai acabar endoidando o torcedor não? onde é que meu time vai jogar o Macaé vai jogar lá no Paraná quem é que vai transmitir pelo amor de Deus? se ele conseguir negociar o direito de transmissão dele com a mesma TV que é o que provavelmente vai acontecer ele vai saber que os jogos dele sempre vão ser transmitidos naquele canal só que aí nós entramos num outro ponto primeiro a gente tem que ressaltar uma coisa essa medida provisória esse modelo de direito de transmissão vai na contramão do que as principais ligas do mundo estão fazendo a única liga que é dessa maneira é a Liga do México ponto e é uma confusão não não é uma confusão não é uma confusão a Liga do México é até bastante organizada mas por exemplo eles pregam desde sempre mata-mata a Liga do México se você olhar você pega o campeonato mexicano o mata-mata é longo é todo mundo é um negócio sabe eles têm esse modelo o futebol mexicano é muito forte é um futebol forte tanto é que jogadores europeus começaram a ir pra lá também terminadores foram pra lá ele paga bem são campeonatos organizados é legal os seus treinamentos são ótimos eu tive oportunidade como repórter ir no México e visitei algumas coisas assim e é bem legal mas assim você tem que pegar uns exemplos que são importantes o futebol inglês vamos dizer há 30 anos atrás era sei lá o oitavo ou nono futebol da Europa era um futebol de joga-bola cabeçada tudo enlameado tiro, porrada e bomba não é? e aí teve a tragédia de 86 que todos os clubes ingleses foram suspensos não sei o que o que os clubes fizeram eles se organizaram numa liga resolveram remodelar o campeonato pra sobreviver e fizeram um trabalho muito forte em que a liga tratasse disso como liga por que como liga é melhor? porque você chega com força você chega com todos os clubes você vende um pacote é muito mais interessante você vender como liga não significa que você precisa fechar tudo com a Globo você pode perfeitamente como uma liga organizada ou como um bloco clube dos 13 clube dos 36 clube dos 198 você organizar de maneira que você venda e eu acho isso muito mais inteligente eu acho que é uma alternativa interessante pra TV aberta é a Globo pra TV fechada é outra pro streaming é outro com isso você atinge uma gama maior de torcedores você aumenta a concorrência entre os serviços de streaming porque se a Amazon Prime comprar um campeonato brasileiro de transmissão e for bem amanhã talvez o YouTube entre na briga sei lá se o Netflix vai querer entrar nessa história porque a audiência vai ser absurda e o pacote de assinantes o Dazon de repente aporta um dinheiro e compra um dia de transmissão assim mas os clubes vão negociar por si só aí eu tenho visto eu acompanhei pra caramba Twitter hoje eu não falo no Twitter mas eu leio tudo muita gente dizendo beleza tiramos as amarras e tudo aí eu fico pensando assim olha só o futebol não se resume aos clubes grandes pelo contrário os clubes grandes são a exceção em termos de de termos numéricos numa liga então assim eu não consigo conceber que a série B mais ainda a C assim ao Deus dará olha só se a CBF der dinheiro tem se não der dinheiro dane-se isso tá errado isso não é certo sabe olha só nós tínhamos na série C ano passado vamos listar só no grupo daí o grupo de cima né quantos clubes com camisa nós tínhamos sem citar muito os dois do Pará dois de Recife quem mais tinha mais gente de camisa aí nessa brincadeira o Ceará não não na série C ano passado não ah não na série C quatro clubes de camisa gente são clubes de massa o Remo o Paysandu o Náutico o Santa Cruz aí o cara fica totalmente desprotegido e vou te dizer você tá na série C por uma série de razões por culpa sua do clube mas acontece você tá numa série C mas você não deixou de ser o Náutico você não deixou de ser o Santa você não deixou de ser o Remo não deixou de ser o Paysandu você tem uma torcida consumidora você tem gente pra caramba pra consumir os teus produtos e consumir aquela aquela transmissão aí você vai bater na porta da TV e vai dizer assim aí vamos negociar o meu direito de transmissão da série C quando você fala que você não negociou em bloco você não negociou em bloco não conseguiu não adianta o bloco o grande vai arrastar o pequeno também pra ganhar uma boa grana mas se se ele conseguir entender que o futebol brasileiro é um pouquinho maior do que essa bolha isso é uma coisa que eu me bato muito o futebol brasileiro é maior que isso o futebol brasileiro tem que ser pensado com divisões né eu penso assim aí Gustavo é louco o Brano eu penso o futebol brasileiro com três ah muito três divisões nacionais e eu acho que as outras divisões poderiam ser regionalizadas perfeitamente e aí essa regionalização depois cria seu critério pra ascensão e pras outras coisas mas assim o futebol brasileiro tem coisas que é muito difícil a CBF uma pessoa informou ontem eu li de um jornalista aqui do Rio que a CBF fatura um bilhão por ano sabe e e na série C os clubes ficam amigos na série D sabe eu vivi essa realidade eu sei como é que é né uma viagem você ter que escolher entre levar um fisioterapeuta com um jogador que precisa fazer um tratamento ou levar o auxiliar técnico pô sabe não existe as coisas tem que ser pensadas de uma maneira global por isso que eu sou contra eu acho que eu acho que no primeiro momento vai ser ótimo sabe mas muita gente vai sofrer vai ser ótimo pra quem conseguir as negociações vão ser ótimas eu tenho absoluta certeza que o segundo bloco da série A Fluminense Santos Grêmio Inter Atlético Cruzeiro eles vão se beneficiar com isso mas e os outros você sabe quem vai ser o primeiro prejudicado o campeonato estadual sabe por que não é não é escondido de ninguém não é segredo pra ninguém que a TV Globo quer esvaziar os estaduais e aí sabe o que eu penso é eu trabalhei em clubes em quatro divisões eu penso no jogador do Macaé que você tá com a camisa aí do Vitória do Petrolina sabe do Salgueiro porque se não tiver estadual e tem muita gente empregada muita gente boa e muita gente que vive do futebol também e aí é o seguinte eu olho pro meu umbigo eu garanto a minha série A com trocentos milhões de reais eu negociei todos os direitos ah eu tô livre de amarras agora eu decido a minha vida não sei o que sim mas e os outros o Gustavo só que se tudo começar desculpe fala se deixar eu falo o dia inteiro uma dúvida aqui que eu tenho lógico que a medida provisória já tá dizendo que é provisória ainda vai passar no Senado e tal e também acho que politicamente é um momento muito ruim o governo não tem base no Congresso aí eu tô falando de política o governo não tem base no Congresso não tem articulação pra base se empombarem com essa lei ela não vai passar essa medida provisória ela vai ser derrubada entendeu mas assim ela hoje tem força de lei sim mas aí minha dúvida é o seguinte o Macaé tem contrato com a Globo aqui já recebeu a grana tá valendo já ou não não os contratos que estão em vigor estão todos valendo inclusive o contrato da série A salvo o engano é até 2024 não vai mexer vai mexer daqui pra frente no primeiro momento a tentativa e não me resta a menor dúvida disso vai ser na questão desse streaming aí que eu tô te falando é pra isso que os clubes querem por quê? porque também não adianta negociar o streaming o Flamengo faz um ótimo contrato com o streaming e não pode transmitir o jogo dele com o Vasco é isso que eles querem eles querem ter assim esses 19 jogos eu vou negociar pra mim no melhor preço possível pra mim pra mim e os outros e o resto do futebol se os clubes pequenos afundarem mais do que já estão já estão ruins sabe o que vai acontecer? não vai ter jogador porque os jogadores não são só formados nos clubes grandes claro que cada vez mais cedo eles saem dos clubes pequenos e dos clubes menores de menor investimento e vão pros clubes grandes com 13 anos antes eles iam com 17 mas mesmo assim vai num campeonato aí sub 13 com todos os clubes de menor investimento que você conheça se não tem olheiro de tudo que é clube monitorando e tira então assim sabe eu tenho muito isso de pensar nos outros de pensar num cenário maior entende? hoje no futebol brasileiro se não me falha a memória Série A são dois clubes que não tem não tem contrato com a TV Globo Flamengo e o Atlético ainda tá? o Paraná o Atlético do Paraná ou não? não Flamengo não tem no estadual no brasileiro tem no estadual o Flamengo não aceitou e você vê a coisa como é difícil de você entender há dois anos ou há um ano no ano passado ou no ano retrasado não lembro bem o Flamengo brigou muito pra não ter estadual ele era contra estadual estadual pra ele era entrar os quatro no final os pequenos brigam entre si sobe dois vamos lá faz aqui um embolo com os seis e vamos embora e faz o estadual e me sobe mais tempo o Flamengo brigou pra isso aí agora até misturada com outra discussão porque tem uma discussão muito forte o Botafogo e o Flamengo acabaram de ter indeferido um pedido de eliminar no Superior Tribunal de Justiça Esportiva no Tribunal de Justiça Esportiva do Rio de Janeiro porque eles não querem voltar a jogar forçou-se a barra de todas as maneiras pra voltar a jogar um estadual que você não quer que você é contra um estadual que terá portões fechados e que a TV não vai transmitir os seus jogos me explica isso porque eu tô querendo entender impressionante e tem torcedor defendendo isso eu não consigo entender o quadro maior tem que ser sempre olhado se não é olhado pelo torcedor eu consigo entender que o torcedor tem a paixão o torcedor tem o ódio do time rival o torcedor quer ganhar isso é o torcedor mas o dirigente tem que ter um pouquinho a cabeça diferente dessa coisa tem que ser um pouquinho além cada um negociar eu tô dizendo vai dar resultado pra os clubes maiores os clubes que tem um poder de barganha maior com as TVs vai dar resultado financeiro vai dar resultado de audiência e tudo isso mas o futebol brasileiro que não é só feito por eles que eles são carro-chefe sim mas não é só feito por eles vai sair prejudicado disso e não sou eu que tô falando é a Espanha a Inglaterra a França quem mais? Portugal Alemanha o Bayern ganha mais provavelmente porque o Bayern de Munique na negociação eles entendem mas cara tem umas coisas que são eu li um estudo outro dia por exemplo direito de transmissão da Premier League que pra mim é a maior liga do mundo que é a inglesa a diferença entre o primeiro que ganha mais eu não lembro se era o Manchester United ou varia por causa de colocação no campeonato e o último que é o cara que ascendeu da série B da segunda divisão pra primeira é assim muito e muito e muito menor do que a diferença do primeiro pro último colocado que ascendeu da série B no brasileiro você vê os caras que tem clubes bilionários shakes bancando e essas coisas todas o cara lá de cima ele entende que ele precisa sabe o Chelsea entende que ele precisa do Crystal Palace forte porque é o seguinte se o teu adversário for forte é isso que as pessoas que eu sempre briguei se o teu adversário estiver forte ele valoriza o teu produto e o produto é o campeonato o produto não é só você se o jogo for desinteressante as pessoas não querem ver o Elton me diz uma coisa seja sincero tem um tá o Macaé tá o Luminense opa deu uma cortada aí agora agora voltou mas desculpa tem o Macaé no domingo pra você ver tem o Macaé Botafogo e tem o Manchester United e o Chelsea qual você vai ver? entende? lógico é a segunda opção é o produto cara é o produto é o produto e eles estão eles estão fazendo muitas coisas que estão diminuindo o produto o estadual precisa ser repensado eu não tenho a menor dúvida você vê eu estou defendendo um clube pequeno uma hora e agora estou indo contra algo indo a favor de algo que pode ser contra eles mas assim as coisas tem que ser pensadas pra todos de uma forma maior é inadmissível como eu te disse um Náutico entrar numa série B ganhando 3 milhões e tem um clube que ganha 70 aí pela primeira vez esse ano vai mudar esse ano o Cruzeiro vai ganhar 6 milhões igual a todos os outros sabe o que vai acontecer o esporte sofreu o ano passado o esporte sofreu o ano passado o esporte sofreu o ano passado essa lapada financeira porque tinha tinha uma uma regra que quem caía tinha um ano com a cota igual que era pra nunca ficar lá bateu meu filho vem embora porque se não agora o Cruzeiro vai sentir na pele isso cara que além da crise financeira dele o Cruzeiro vai ganhar 6 milhões igual a todo mundo Gustavo e esse percentual dos jogadores que a MP também está está definindo para os atletas profissionais eu queria sua opinião sobre esse aspecto como era e como vai ser com essa MP o percentual é igual o que mudou foi a forma de pagamento como era os jogadores tem direito ao direito de arena o direito de arena é simplesmente como a sua imagem está aparecendo você tem que ser pago por isso porque você faz parte do espetáculo até juiz tem direito de arena e tem que ter mesmo porque ele está ali no espetáculo está aparecendo a imagem dele está sendo veiculada o que acontece ela era paga pelo sindicato dos atletas de cada estado ele fazia a conferência porque tem valores diferentes dependendo da partida partida fechada é mais barato partida da TV aberta e tudo ele fazia isso e depois distribuía o que eles fizeram foi tirar o sindicato como intermediário tirar o sindicato da jogada e vão pagar direto aos jogadores eu posso falar disso eu vou falar disso com muita propriedade porque eu briguei demais com o sindicato dos atletas quando estava no Fluminense e quando estava no Macaé por vários motivos e me dou com o Alfredo Sampaio que é técnico de futebol e que é o presidente do sindicato dos atletas me dou com ele sempre foi respeitoso mas tive divergências grandes mas de novo vou dizer assim vamos colocar dois cenários pega um clube do interior pequeno do interior do Rio do interior sei lá do interior da Bahia como é que ele vai lidar com a TV Globo que tem que pagar o direito mas os jogadores eles precisam ter uma representatividade você tirar o sindicato de uma maneira assim talvez pudesse se encontrar ao meio termo olha só os jogadores ou os elencos que entenderem que vão fazer direto que não precisam da intervenção ou da intercessão do sindicato era só tirar a obrigatoriedade de passar pelo sindicato mas você tirar e dizer não agora negocia direto é uma coisa assim eu acho que vai voltar ao sistema antigo pra ser sincero eu acho que muitos jogadores vão se unir e vão pedir que o sindicato interceda por eles e aí eu acho que vai chegar a prática vai trazer esse meio esse meio termo aí que faltou mas não muda basicamente é isso e as outras coisas da MP foram coisas pra pandemia por exemplo poder permitir um contrato de 30 dias que é uma coisa assustadora você poder contratar um jogador por 30 dias vai virar uma rotatividade mas ficou claro na MP que é por conta da pandemia justamente por causa da questão que os campeonatos pararam e os clubes ficaram sem contrato os clubes não tem dinheiro pra fazer três meses de contrato que até então era o mínimo e agora vão fazer por um mês esses contratos relâmpago pra terminar esses campeonatos Gustavo você que é um homem de comunicação como é que você tá observando o momento do rádio esportivo Gustavo isso aqui você conviveu em Pernambuco tá vendo no Rio de Janeiro a mudança também que tá acontecendo uma coisa eu sei o rádio não vai morrer mas com essa confusão de televisão não entra não entrevista não faz isso não, não, não é sempre o não como é que você tá vendo essa situação eu acho que o rádio não vai morrer claro porque tem algumas coisas que não são não se consegue resolver pra substituir o rádio quando dizem que o rádio vai morrer dirigir é uma delas ah, porque eu posso botar mas você tem que mexer no celular o rádio você aperta um botão e já tá lá a estação assim o rádio continua sendo meu companheiro e acho que de muita gente mas claro que perdeu muita gente porque as coisas vão mudando e vão mas assim eu acho aí falando na época de rádio eu já falava isso um pouco na minha época de rádio quando eu atuava no rádio eu acho que o rádio perdeu um pouquinho o trem da tecnologia e tenta recuperar isso agora eu acho que tinha muitas saídas que as rádios podiam ter adotado desde o início e elas demoraram a perceber que aquilo seria um auxílio na plataforma do rádio por exemplo por exemplo quando se engateou os podcasts as transmissões e alguma coisa assim sabe assim você quer ver uma coisa que a rádio faz hoje que já podia ter feito há muito tempo curiosamente a rádio do Pinho onde eu trabalhava fez isso primeiro e as pessoas brincavam que era televisão com som é óbvio que é muito mais legal que você tem todas as possibilidades hoje no celular você mostrar um estúdio de rádio que o cara tá transmitindo e você tá ouvindo o rádio do mesmo jeito mas você tá vendo aquele estúdio e todas as rádios fazem isso mas cara isso tinha que ter sido feito há muito tempo vou dar um exemplo as rádios do grupo RBS sobretudo Santa Catarina e Porto Alegre desculpe Rio Grande do Sul elas tem tradicionalmente um programa na hora do almoço o grande debate deles é na hora do almoço mas é um debate mesmo e lá por exemplo em Porto Alegre tem o Gremista e o Colorado é uma coisa assim os grandes comentaristas tem a Rádio Grenal né sim, agora tem que pauta do mundo você sabe que eles colocaram esse programa era transmitido pela TV fechada sabe naqueles canaizinhos que você encontra lá no finzinho junto com a TV da Assembleia Legislativa não sei o que esse programa era transmitido o cara tinha uma audiência imensa porque o cara que tava na televisão ele podia ver aquilo é rádio não deixou de ser rádio porque você colocou uma imagem entende talvez o rádio tenha muito ficado só na voz e tem outras coisas que podem ser feitas né eu acho por exemplo que as plataformas de streaming são um caminho natural pro rádio né os podcasts e tantas e tantas outras coisas eu só acho que ele perdeu um pouquinho nisso mas está recuperando eu tô vendo um ensaio disso mas como teve esse gap agora ficou caro o rádio né Gustavo ficou caro o rádio hoje o rádio esportivo por exemplo você tem duas rádios no Brasil no máximo que viajam o campeonato brasileiro e dentro daquela dificuldade que eu lhe falei vai pro estádio transmite o jogo só vai um repórter e lá só pode entrevistar um que aí foi desmotivando né faltou uma representatividade institucional das rádios no começo dessa discussão lá atrás faltou representatividade institucional peraí não é assim calma epa aqui no Rio a SESC associação dos cronistas esportivos do Rio de Janeiro teve uma briga no início de um estadual porque vai proibir todo mundo e ela brigou brigou o Heraldo Leite era o presidente um grande radialista meu mentor no rádio o Heraldo brigou muito e conseguiu que os repórteres fossem mantidos em número menor mas ele manteve as rádios tem que estar lá as rádios fazem parte da história do Maracanã por exemplo né o rádio construiu o futebol no Brasil ou não é assim o futebol é o que é por causa do rádio o atleta do Paraná queria cobrar das emissoras de rádio mas aí assim sabe acho que foi também uma briga política de noticiário de coisas assim sabe não tem sentido porque também tem o seguinte o rádio sofreu com outra coisa que foi muito importante com o surgimento das mídias sociais das plataformas digitais e tudo os anunciantes migraram a verba hoje tem que ser colocada em muitos lugares se você pegar hoje quais são as verbas que se mantém no rádio do rádio supermercado verbas de varejo supermercado cervejaria muitos anunciantes migraram para outras plataformas foram anunciar de outras maneiras isso foi muito ruim e eu vou te dizer isso não é só do rádio não os jornais impressos também não perceberam o telefone alternativo que eu arrumei vai acabar a bateria mas eu vou plugar o carregador aqui e vou ficar com ele na mão se você não se incomodar está faltando deixa eu ver aqui o tempo cada live tem direito a uma hora então está faltando seis minutos para a gente encerrar a nossa live vamos torcer vamos torcer então para que esse percentual de 5% se aguente Gustavo me fale sobre você acha que os estaduais vão voltar mesmo ou porque no Rio por exemplo o Flamengo quer o Vasco quer o Fluminense não quer o Botafogo quer nessa pandemia você acha que vai dar tempo de voltar ao estadual? eu acho que vai voltar vai voltar de uma maneira muito feia de uma maneira apressada boba time que treinou dois dias vai enfrentar só para justificar talvez a questão do direito de transmissão para receber a última cota aqui no Rio é assim a situação faltou a última cota então está todo mundo os menores investimentos esperados para jogar por causa disso mas assim eu acho aí é uma opinião pessoal cada um tem eu acho que o momento é muito grave uma vida humana é mais importante que qualquer coisa e nós estamos no meio de uma pandemia de uma maluquice é uma foto muito emblemática que circulou ontem foi o Maracanã tem um hospital de campanha onde a gente está morrendo você não pode jogar bola do lado por mais que o esporte alto de rendimento eu era a favor que se acabasse e se pensasse um brasileiro neste cenário de pandemia como seria você vê uma coisa a Champions League a Champions League que fica na Europa onde dois países foram duramente três Inglaterra também Espanha Itália Inglaterra mas alguns países não foram duramente atingidos como a Alemanha como a França menos ainda a Champions League colocou todos os jogos em Portugal porque Portugal foi o país menos atingido olha a mudança que foi e ninguém reclamou as pessoas entenderam que aquele era um cenário de respeito de menor risco e tudo isso isso está se pensando para frente agora cara aqui é o seguinte vamos que vamos sabe assim a polarização política no país não está ajudando porque virou uma coisa assim qualquer assunto é quem não concorda com esse assunto específico é contra tudo que acontece é assim que está acontecendo isso é muito difícil eu sou contra eu acho eu acho que vai ser uma coisa muito Flamengo e Bangu vão voltar e não vai ter transmissão eu não vou saber do jogo entendeu Porto Alegre eu estava ouvindo essa semana o Grêmio e o Inter eles voltaram a treinar mas não tem data para o jogo não e os clubes do interior proibidos de treinar pelas prefeituras locais aí é que não vai ter mesmo agora só para fechar a tua opinião sobre a Série A vai virar o ano vai virar o ano vai ser um inédito você acha que será diferente o campeonato ou vai ser a mesma coisa os grandes vão disparar e a galera que menos dinheiro vai não sei prever os grandes tem muito mais capacidade eu acho que vai ter uma diferença grande mas vou te dizer eu não apostaria por exemplo em turno e retorno hoje eu não acho que vai passar essa proposta de que vamos ter jogo de 48 em 48 horas porque muita gente vai chiar sinceramente eu acho que essa proposta já aconteceu disseram que não mas eu acho que seria o melhor molde talvez então faz um turno único como já houve mil vezes e faz lá um mata-mata no final ah mas vai mudar rasgar o estatuto do torcedor mas não tem jeito não é viver uma situação única ninguém viveu isso quem de 4 gerações 5 gerações viveu isso não viveu meu pai não viveu meu avô não viveu talvez minha bisavó tenha vivido pequena a gripe espanhola e fora isso quem mais viveu então assim é situação única medidas extremas exigem soluções extremas não tem jeito deixa eu te agradecer pela explanação Berilo Júnior tá aí na live mandando um abraço pra você dizendo que foi uma live de altíssimo nível eu quero falar de público assim o Berilo ele foi um amigo que eu fiz ele me tratou sempre como profissional sempre me cobrou resultados e tudo mas a gente conseguiu estabelecer uma relação muito além do profissional e é com muito orgulho que eu digo isso todos os outros claro Armando Eduardo mas assim o Berilo era o presidente que eu e vou dizer eu considero o mais preparado com quem eu trabalhei a situação política era difícil do clube e ele viveu isso muito mas eu não tenho a menor dúvida de que ele era o presidente mais preparado com quem eu trabalhei um cara muito firme fala no olho e os jogadores sempre gostaram muito dele mesmo no momento difícil dava a cara e gostava o Eduardo tá perguntando aqui pra você se você voltaria ao Náutico pai não fala essas coisas pra mim não que eu sinto uma vontade uma tentação demais voltaria voltaria meu querido nesse minuto final eu queria que você esse minuto é seu pra você cumprimentar toda a rapaziada e falar desse momento do futebol desse momento da vida que a gente tá passando e torcer pra que tudo dê certo no final né Gustavo vai dar vai passar eu digo isso todo dia em casa e pra todas as pessoas se cuidem a coisa é muito séria vai passar e o mais importante nesse momento é a gente tá bem tá com saúde lutando contra essas coisas com a nossa família e que a gente saia disso um pouquinho mais forte né revivendo momentos em família e dando valor a algumas coisas que a gente não dava e que a gente que passavam passavam despercebidas no mais é isso é dizer que foi um prazer imenso eu tô tô emocionado é viver uma época muito feliz da minha vida você me proporcionou isso eu te agradeço demais eu fui muito feliz aí eu gosto demais da cidade gostei demais do clube gosto demais das pessoas e você conseguiu me emocionar é isso obrigado Gustavo um abraço meu querido irmão querido um abraço forte você disse uma vez que meu twitter é muito engraçado continue rindo lá que eu vou continuar soltando piada lá no twitter sou seu leitor assíduo tamo junto meu irmão um abraço Gustavo tchau bom gente aí Gustavo Mendes que é executivo de futebol passou pelo clube Náutica Paribe e nos deu o prazer aí de dar algumas explicações sobre a nova MP e falou também sobre o rádio sobre o momento do futebol brasileiro nossa camisa de hoje é o Macaé um presente que eu ganhei do Gustavo e guardo com muito carinho boa noite gente e terça-feira a novidade terça-feira a live será com Marcelinho Paraíba em primeira mão pra vocês tchau